Reza, palupe! Reza, palupe! Baru lagi bersama... Baru dekat cinta... Baru lagi bersama... Baru dekat cinta... Ku cinta padamu... Ku cinta padamu... Baedah di dalamku... Baedah di alamku... Não liga, não liga, não liga... Bermad nós, teram tanto com a cita... Bermad nós, teram tanto com a cita… Eu vou citar no março, eu vou citar no março, eu vou citar no março Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto Downtown Zanotto A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe... Bíblia... Azeve... 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 E eu, 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 suçano, suyote, suçano, eu me ria, eu me ria, eu me ria, eu me ria. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.... Música Oh, cumpul takkan kubiarkan Kau berani menunca malu Kanku bersarukan juaranku Ku tak adalah orang lain Bila menentu tubuhmu Karena engkau lah Sekadar ku takut Kamelian 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 Kau berani Kamelian Kamelian Tidak 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 Oh, sempurna-se, kutiarka, perdalim jamanku Kan kubertaukan dirá-gabanku Kuta-daila namai, nilamai ditutupu-mu Karena engkau, si sadar-gabanku Kami liat-gabanku Kami liat-gabanku Hidupu, hidupu, hidupu Sudah kemati aku Oh, sempurna-se, kutiarka Berani jamanku Bantu bersaruh Kan jika, kutak sesamu Kau, sempurna-se, kutak Kau, sempurna-se, kutak Biar menutupu-mu Karena engkau, si sadar-gabanku Kau, sempurna-se, kutak sesamu Kau, sempurna-se, kutak sesamu Kan gelat-se Kan jika, kutak sesamu Bantu semakin, Bantu semakin, Cuma, sempurna-se, kutak sesamu Risa Palufi E galinga, marang sriramu, bohayu Koyori no cedro-cedro ninatiko E jaman bien biene, aku kata nopo E sa ikine, aku iki kata nopo Desemono, sriramu, natin rasetio masokut Aku ngasuh satila komikantilio Mulau ngurangi roh, yang sriramu cedro Ningga gromo, milikaru priolio Lagi nih sekejap buat cowok-cowok ya Janjane iki mau salai sopon Boa nganti sriramu, maka tak nopo O raya no akri guglo O ranyiro, bien sa ikine, kureng ku pangetelongso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jájanei kipau, salai sopo Ongelisiramu, magatake dresno Mata sua, oranyono akiru go Orangiro, eyesa iki, ureku bangedelo Sensei, kawo hayu, waweliku marah sirau Orcate kawo, asapu traputrimu Atuang eragunong, popo turku jiwa Puesta trimo, pasra karu, kan kuasa Goyang lagi Matur semua bosku Sensei, keling semuanya Berkat selalu Masa ku Siap, bala-bala sama duka prana nanti Jajanei kipau, salai sopo Ongelisiramu, magatake dresno Ongelisiramu, magatake dresno Orangiro, eyesa iki, ureku bangedelo Ongelisiramu, magatake dresno Ongelisiramu, magatake dresno Ongelisiramu, magatake dresno Pasra karu, kan kuasa Westa trimo, pasra karu, kan kuasa Ongelisiramu, magatake dresno Mas wabung seangsi Semisal buat teman-teman Anggota panitia CNC Silahkan Berta Amelia Joker Musi Masi seger Selamat datang buat Mus and Destroy Masi seger Thanks Thank you Bye A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Olha lá, olha lá, olha lá Senses Moia Sons, Mastagô Matur, suor A CIDADE NO BRASIL 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 Quando me derrubo Quando me derrubo Quando eu derrubo A CIDADE NO BRANCHI Amém. Jokar Muzik Pastizagar Jokar Muzik Senjurutang Sejujurnya Saya akan mencari Penyambutnya Jokar Muzik Jokar Muzik Jokar Muzik Jokar Muzik Jokar Muzik Jokar Muzik Por que não há sabido? Por que não há nada? Por que não há nada? Seja lá no fim da paz Aku jauh, aku é Pesan Fikirku bisa de novo Tapi aku dan segoatiku Se não me enganse, não me enganse Não me enganse, não me enganse Se não me enganse Mas em senha Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Eu quero bem, eu vou lá na minha nação Eu quero correr, oh, oh, e tudo é tudo que eu quero falar Eu quero ficar, oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Hanya ada satu di dalam hatiku Hanya ada satu di dalam ingatanku Magistrinha que malam Aku selalu terbayang Wajahmu duhai pujaanku seorang Ritu dan gedisa Selalu saja datang Bagaikan tiada Waktu yang terdua Saya ingin bertemu Aku ingin selalu ada di sisimu Hanya ada satu di hatiku Terima kasih Beginilah rasanya Terima kasih Hidup ini bagaikan Tiada bersebera Bila sehari saja tak berjumpa Rindu Hidup ini selalu rindu Hidup ini selalu rindu Hidup ini selalu rindu Selalu rindu Hanya ada satu di hatiku Hidup ini selalu rindu 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 Eu sempre rindu Jangan cumpul Seteu kali bertemu Rindu 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 Menyai Seguh Rindu Dan ceguru Selalu Menyatu Hanya ada satu Di hatiku Saya bersama Beginilah rasanya Begini Mas, mas siapa, mas reja, tak bersama Mas siapa, mas reja, tak bersama Rindu Rindu Setiap kali bertemu Rindu 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 Seguida lalu, kumasih terjaga Sejumlah kau di mana, aku ingin bersama Aku butuh sempat, untuk tapiskan pintu Mungkin kau bisa, aku berasal yang sama Seperti diinginku, di malam ini Rintiga ribis memudah, kekasih di malam ini Kita menang, dalam mimpi yang indah Orang bagus Sepintu rasa hatiku, saat ini oh sayangku Jika kau disini, aku tak Terima kasih. 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 Sim, sim, sim E eu não me perdi, não me perdi. Amém, amém 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 ... ... Eu não estou sem coração, eu não estou com nada, mas eu não estou com nada, mas eu estou com nada. é o 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